Música Deputados da África do Sul foram recebidos nesta quarta-feira no Palácio Tiradentes. Os parlamentares integram a Assembleia Legislativa da província de Gauteng. Logo que chegaram ao Palácio Tiradentes, a Comissão de Deputados Sul-Africanos e a consulesa Anri Suart fizeram questão de registrar o momento na escadaria do imponente prédio histórico que já foi sede do Legislativo Fluminense. Durante o encontro, na antiga sala de comissões, conduzido pela deputada Tia Ju, os parlamentares falaram sobre alguns assuntos defendidos por eles na Alerj. A deputada Célia Jordão lembrou da lei de sua autoria que trata da criação de um programa de informação sobre a política de combate à discriminação de mulheres no mercado de trabalho no estado do Rio. destacou que ainda é preciso fazer mais para que as mulheres ocupem outros espaços de poder. A participação da mulher nos espaços de poder tem se mostrado fundamental. Ainda é muito incipiente a participação feminina na política, nos parlamentos mundo afora. Nós crescemos em número nessa legislatura, somos 15 deputadas, mas ainda não é o suficiente. Nós precisamos garantir, através de políticas públicas, para essas mulheres, a sua participação nos espaços de poder. Um dos interesses dos deputados sul-africanos foi sobre como funciona o poder legislativo. De forma sucinta, o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha explicou como é o sistema eleitoral brasileiro e como os parlamentares fiscalizam os atos do poder executivo para coibir fraudes e a má gestão dos administradores do estado. Eles trabalham com relatórios trimestrais. Nós fazemos acompanhamento do executivo diariamente. Nós temos instrumentos máximos de fiscalização e punição, que é a cassação de mandato, impeachment de governador. Então, evidentemente, é primordial para a sustentação da democracia a fiscalização do executivo. Daí ele estar interessado nesse tema. O líder da delegação, o deputado William Mattschek, disse que ficou impressionado com a atuação dos parlamentares fluminenses para garantir a democracia e a governabilidade do estado do Rio. Ele também quis saber como são feitas as políticas públicas para a geração de empregos. Segundo ele, a ideia é levar as experiências para a província de Gauteng, onde, segundo o deputado, durante a pandemia foram perdidos 700 mil postos de trabalho. Durante a reunião, cada integrante da comissão recebeu um livro com a história do Palácio Tiradentes. Por sua vez, os sul-africanos retribuíram, oferecendo de lembrança, um recipiente, onde tomam chá, uma tradição do povo de lá, e também um amuleto de proteção usado nas casas. No final do encontro, a deputada Tia Ju anunciou que vai encaminhar uma proposta para a criação de um termo de cooperação entre as Assembleias Legislativas do Rio e Gauteng. O que eu propus foi para o presidente, o Rodrigo Bacelá, que eu muito agradeço, de me convidar para representá-lo, por não poder estar, uma proposta que crie uma relação, um termo de cooperação legislativa entre a nossa Assembleia e a Assembleia da província que nos visitou, para que não fique só nessa visita, que haja desdobramento e troca efetiva deles para nós e nós para eles. Para a África do Sul é muito importante, né? Nós temos história no Brasil, nós temos cultura e mesmo comida e mesmo é muito importante para esta conexão e crescer suas relações, né?